Olá, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos tomar um cafezinho com leite. Leite desnatado. Meu pretinho fresquinho. Isso daqui, gente, é uma xícara pequena. Tá vendo? Deixa eu ver. Ela tem menos de quatro dedos. Eu boto o dedo aqui, ó, aí sobra. É uma xícara pequena, se eu não me engano, é de 150 ml. Ainda vou medir. Gente, olha o pão. Ih, tá balançando tudo. O pão hoje que eu fui comprar foi a sobrinha da avó. E nós vamos comer hoje batata frita no almoço, gente. Batata frita de um jeito diferente, gente. Ela comprou uma air fryer. Air fryer. Acho que é assim que fala, não. Air fryer. Ela quer testar e tal, né? Eu vou hoje fazer uma batata frita. Não é aquela congelada, não. Vou fazer uma batatinha frita. Assim. Eu vou dar aquela pré-cozida nela, sabe? Eu vou pegar a batata, aí dá aquela pré-cozida. Escorre. Ela foi levada a comprar um papel que bota dentro, né? Aí a gente escorre bem escorridinho. Deixar ele secando. Daí você põe na air fryer. Dá uma regadinha assim de leve com azeite. E bota pra fritar. Tá. Tá. É bom você botar umas ervazinhas, né? Mas é isso que eu não gosto. Então... Bora ver. Não vou gravar. Porque já falei, não é meu, né, gente? Quando eu comprar a minha air fryer, aí... Eu vou estar passando algumas receitinhas feitas na air fryer com vocês. Mas... Por enquanto, isso é um sonho. Longínquo, mais de sonho. Tem outras prioridades no momento. Nós vemos de prioridade, né, gente? Coma o pão francês? Eu posso comer um pão francês. Apera esse ponto tá grandão, né? Mas sei lá. O peso dele é o mesmo. Bora lá. Ah, meu Deus. Não sei nem porque eu falo ainda, sabe? Eu não lancho de tarde. Duas coisas que eu não faço. Não lancho de tarde. Não janto. Não que eu tenha de costume, sabe? Porque foi uma coisa que eu tirei. Aí eu tomo um chá, uma torrada. Às vezes, gente, eu chego em casa e tô tão cansada, tão cansada, que eu tomo um copo de leite desnatado morno e, ó, durmo. Às vezes eu tô sentada vendo a novela e tô cochilando ali tudo. Às vezes eu nem vejo a nafeira. Não acredito? Às vezes eu nem vejo a nafeira. Quando eu vai ver, eu vou dormir. Aí a Duda fica me chamando. Mãe, mãe, mãe. Vamos dormir, mãe. Vem dormir. Então eu como pão. Por que eu como pão francês todo dia? Eu como pão francês todo dia porque... Eu posso comer pão francês. Sabe? Às vezes a pessoa bota o pão francês como o vilão da história. Tem coisas que têm mais calorias do que o pão francês, sabia? E a pessoa come julgando que tá bom. Pão francês. Meio de manhã e meio de tarde. Eu não gosto de tarde. Então eu como um queiro de manhã. O leite. Eu tomo o leite desnatado com café. Ah, mas você comeu panqueca. E... Quer dizer que eu tô com vontade de comer alguma coisa e eu não posso comer porque nada é proibido, gente. Tem que ter coerência, entendeu? Fazer algumas substituições. Por exemplo, eu comia muita gordura, muita fritura. Nossa. Muito. Muito. Desculpa aí, mas foi que o telefone deu ruim aqui, viu, gente? Comemora de novo. Você vai com vontade de comer macarrão. Você pode comer 100 gramas de macarrão. Gente, 100 gramas de macarrão cozido é macarrão pra caramba. Que nem hoje. Hoje eu comi batata frita. Já tô até avisando. Quer dizer, nossa, você tá comendo batata frita. Sim, batata frita. Dá uma coisa de um jeito diferente. Mas vai ficar maravilhoso. Gente, ó. Assim. Não tô de dieta. Tô fazendo a minha reeducação alimentar. Meu jeito. Não sei o que eu sei. Não sei o que é errado. Tá? Foi até que a Lula falou assim. Mãe. Chega no canal. Fala, gente. Não tô fazendo dieta. Fazendo reeducação. Tô fazendo nada. Pra acabar esse mimimi. É, gente. Porque a Lula, ela é estourada, sabe? Ela é estourada. Pra acabar esse mimimi. Nossa, que tanto se preocupa com o que você tá comendo, com o que você tá bebendo. Manda. Como é que ela falou, gente? Ai, quem estiver preocupado, manda fazer um pix pra você. Porque dieta custa dinheiro. Realmente custa. Mas a Luhani tem um jeitinho dela. Meio ogro de seio. Eu tenho o meu jeito. Pra quem acha que eu não emagreci, só lamento. Eu não tinha nem isso reto. Isso aqui meio era assim, né? Tinha um negócio aqui, isso aqui. E o pescoço não era alongado. O pescoço era bem largo. Eu vi algumas fotos. E vou colocar no finalzinho desse vídeo. Pra quem acha que não deu certo. Só que eu não quero emagrecimento a jato. Eu não quero uma coisa... Porque o que você perde rápido, você ganha rápido. Eu quero ir perdendo gradativamente. Devagar eu não tenho pressa. Sabe por quê? Porque pra ganhar, eu não ganhei rápido, gente. Pra ganhar peso, eu ganhei no longo do tempo. Então, eu quero também perder ao longo do tempo. Porque o organismo da gente tende a acostumar com aquela perda. Tem uma fase de quem faz dieta que chama de estagnação. Uma coisa assim. Que tipo, a pessoa está de dieta e parece que o organismo para de emagrecer. Porque quando você tem uma perda muito rápido, tem de fazer isso. Você é defesa do organismo. Então, antes de vir pra cá ficar criticando, falando um monte de abobrinha, procura entender um pouquinho o organismo. o corpo humano e como funciona de um todo, sabe? Enfim. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que eu tenho muito, gente, é isso aqui, ó. É mama. Sabe? É mama. Eu herdei isso daqui da minha avó, mãe da minha mãe. Minha mãe tinha os seios pequenos. Lola tem seios. Meus filhos tudo tem seios. Ah, não. A Ninha tem seios igual a mim. Mas Lola, Duda, tudo tem seios pequenos. Mas isso aqui, eu herdei da minha avó. Minha avó era portuguesa e tinha seios fartos. Isso está na minha genética. Sabe? E quem tem seios grandes, não é dieta que faz perder. Você perde até a barriga, mas o peito continua ali, a peitola. E pra tirar a peitola, é só entrando na faca. E entrando na faca, eu não vou entrar porque, gente, o meu cardiologista, nada que seja estético ou que seja uma coisa assim, é risco de vida. Aí ele dá. O risco cirúrgico, quem não sabe, o risco cirúrgico, quem dá é o cardiologista. Do contrário, eu vou me vivendo com o corpo que Deus me deu, entendeu? Estou feliz e satisfeita com a minha perda gradativa e pra mim isso é que importa. Pra mim o que importa é eu estar me sentindo bem. Ah, que isso, é que aquilo. Não adianta vir aqui criticar porque eu como pão, porque eu como três panquecas, porque eu como dez, isso. Eu vou continuar comendo o que eu quero. Me desculpa pra quem tem o sogro no grosso, quem gosta de mim. Vou até estranhar a minha forma de falar. Mas a gente tem um limite da gente, sabe? E as pessoas acham que tem o direito de se meter até no que eu tô comendo. No que eu tô ingerindo. exagerindo. A minha, meu ganho calórico é de... É semanal, gente. Então, é semanal. É, se não me engano, é pra ele. É 5, 6, 7, 8 mil calorias e 400, se eu não me engano. Que eu tenho que consumir numa semana. Então, é nessa tabela. Cada um faz do jeito que você quiser. Não tô obrigando, não tô ensinando ninguém a fazer nada. Mas cada um faz do jeito que é. Então, a minha tabela é semanal. Se ontem eu abusei, hoje eu abusei, amanhã eu compenso. O importante é quando chegar no final da semana, eu bater aquela déficit calórico. E às vezes, eu não faço nem 8 mil calorias. Às vezes, eu bato 6.800 calorias, 7 mil calorias. Entendeu? E olha que a minha caloria é de 1.200 calorias diária. E às vezes, eu bato até menos. Tá? Por quê? Porque eu não janto. Por que eu não lanço de tarde. Mas, por pedaços de vídeo, por que eu almoço aqui meu café, por que eu almoço, as pessoas querem criticar. Mas não sabe o resto do meu dia, as minhas caminhadas, o que eu faço, entendeu? Pra ter a perda calórica também. Né? Porque se você come, vambora queimar essa gordurinha aí. Enfim, gente. Eu quero terminar esse vídeo por aqui. Comi o meu lindo, maravilhoso pãozinho com manteiga, sim. Meu cafezinho com leite desnatado, sim. Não tô tomando adoçante porque a minha glicose deu baixa. É. Minha glicose deu baixa. Então, eu vou ter o meu açuquinho assim. E é isso aí, ó. Beijão no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Gratidão, Ariel. Obrigada, viu, amiga? Beijo! 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 Legenda Adriana Zanotto